As artropatias ou expodiloartropatias soronegativas, elas correspondem a um grupo de doenças que apresentam algumas manifestações clínicas. Artrite com preferência ao afetar as articulações sacrolíquidas, a coluna vertebral, pesquisa negativa do fator hematóide, UFR, reexame de sangue, inflamação nos tendões e ligamentos que se ligam aos ossos, marcador genético semelhante HLA-B27. Mas quais são as doenças que fazem parte dessa expondiloartrite, dessa artropatia soronegativa? Fazer parte deste grupo de doenças são a expondilite anquilosante, a expolodiotropatia indiferenciada de indivíduos que não desenvolvem a doença completamente, artrite reativa associada a doenças infecciosas, artrite psoriásicas associada a psoríase, artrite enteropática associada a doença de Crohn, recontilite, retocontilite ulcerativas, doença de hipers, entre outras. Em relação à expondilite oculizante, ela causa aquela inflamação na coluna e nas articulações teocrolíquidas que ficam na região das nádegas. Ela é mais frequente nos homens, sendo de 4 a 5 vezes mais frequentes neles do que nas mulheres. Normalmente os homens desenvolvem os primeiros sintomas no final da adolescência ou no início da idade adulta, entre 17 a 35 anos. O filho de pais com expondilite oculizante também tem uma chance muito grande de apresentar a doença no futuro. Outra coisa interessante em relação ao tratamento, quando está avançado, o tratamento dessas condições tem avançado bastante. Então, ela é realizada com anti-inflamatórios, algumas vezes medicamentos biológicos especiais podem ser necessários e esses medicamentos poderão ser apropriadamente prescritos pelo médico, além das medicações do tratamento fisioterápico também, que é fundamental para a prevenção de deformidades. Então, uma dessas principais aí é expondilite anquilosante, que está relacionado aí com alguma dessas artropatias soro negativas. E muita gente ainda tenta saber a respeito o que é realmente. Então, ela está relacionada aí com essas manifestações onde tem esses grupos de doenças, que é artrite, despondilite, então tudo está relacionado com artropatia soro negativa. Bom, espero muito que tenha te ajudado de alguma maneira com um vídeo bem curtinho, mas é só para você ter uma noção, mais ou menos, dessa relação aí entre essa artropatia soro negativa, tá? Que ela é uma doença reumágica, ela apresenta esse curso articular progressivo da artrite hematóide e artropatia soro negativa. Que ela evolui muito, né? Esse surto evolui muito em relação a todas as outras doenças reumágicas relacionadas, tá bom? E é isso, gente. Espero muito aí que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, quer participar lá do grupo de apoio no WhatsApp? É só clicar aqui na descrição que você encontra lá, não só o grupo de apoio, mas também você encontra as outras redes sociais do Artrite, tá bom? Vamos, então, ver aqui mais no vídeo como é o tratamento para artrite hematóide. O Anderson Lutero falou que a sogra dele usa o Embreu 50mg por semana. Um abraço para você e tudo de bom para a sua sogra, viu Anderson? Não é fácil lidar, não, né? Vamos ver aqui mais um. Dor no pulmão. O Júnior Júnior falou, bom dia. Estou com uma dor intensa abaixo do pescoço, pelas costas. Mas não é no pescoço, não. Não consigo mexer o pescoço, que dói as costas. Olha, tem que estar verificando isso, porque cada caso é um caso, viu Júnior? É sempre importante, olha, se está persistente, já tem aí alguns dias, vai no médico, é muito importante estar averiguando, tá? Essa dor aí, tá bom? Um abraço para você. E óbvio, depende do estado clínico de cada pessoa, né? Vamos ver aqui mais um. No vídeo, leucócitos, o valor normal que é, o Teodoro B falou, o meu está a 2.800, tenho 17 anos e estou com uma pequena infecção no rosto. Isso é normal? Tipo, sem uma infecção nas acnes, quando ficaria mais ou menos? Nossa, isso daí não tem como responder, né? Ô, Teodoro, depende muito do seu histórico clínico, por que o médico solicitou esse exame de leucócitos para você. Pode estar relacionado com essa infecção no rosto? Pode, tá bom? E óbvio que depois o médico vai comparar com o valor de referência e também com o seu histórico clínico, tá bom, Teodoro? Um abraço para você. Eu acho que é isso, né, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo artrite hematóide. Muito além da junta. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Azar.